Para o André, e isso aí é papo de sociólogo, então vocês me deem duas gramas de paciência, mas para o André, e para o professor Paulo Singer, na verdade, também, o subproletariado é composto basicamente pela massa palperizada, mais o lumpenproletariado, ou seja, proletariado em farrapos que vive de ocupações inconfessáveis, basicamente muito próximo da marginalidade, ou dentro da marginalidade, e aquela camada da massa trabalhadora, que é uma camada que a gente pode chamar de massa ou população estagnada, que é aquele pessoal que está inserido em condições absolutamente degradantes de trabalho, sobremuneradas e cuja reprodução é subnormal. Esse pessoal se aproximou do governo Lula e, na minha opinião, eles vão permanecer muito próximos do governo Lula pelo próximo período, porque, de fato, é uma massa que tem muita dificuldade de se organizar, de se auto-organizar, e que foi efetivamente beneficiada pelos dados sociais. O que ficou de fora dessa história, desse condomínio, e aqui os companheiros do PT que me perdoem? O que ficou de fora é o que eu costumo chamar de precariado, então vamos tentar entender o que se trata. Precariado é a massa também estagnada, uma parte do subproletariado, ou seja, aquele pessoal que está inserido em condições subnormais de reprodução, sim, mas também a massa latente, ou seja, uma quantidade enorme de jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que são profundamente atingidos pela desaceleração da criação de emprego formal no mercado de trabalho nos últimos dois anos. E o pessoal que está na informalidade quer passar para a informalidade, e que durante esse último período passou para a formalidade, a gente está num pico de absorção de trabalho formal no Brasil, historicamente falando. E o pessoal que por não, a gente pode chamar de massa flutuante, que por não ter qualificações escassas, entram e saem muito rapidamente do mercado de trabalho. Entram na formalidade, saem da formalidade, entram no emprego e saem no emprego, e de fato a taxa de rotatividade do mercado de trabalho no Brasil nos últimos dez anos, ela só aumenta, ano após ano, ela só aumenta. De 2010 para 2011, aliás, de 2011 para 2012, que é o último dado que a gente tem registrado, a permanência mínima do trabalhador no posto de trabalho caiu de 19 meses para 16,3 meses. Se você for olhar para quem está na rua, se você tiver, vamos dizer assim, a curiosidade de conversar com quem está na rua, você vai perceber que muitos dos que estão na rua, porque é de fato um movimento massificado, muitos dos que estão na rua, é basicamente o pessoal que faz parte desse precariado da população latente e da população flutuante e da população latente. Ou seja, é uma quantidade imensa de jovens, mas não são simplesmente jovens de classe média que estão sendo disputados, jovens de classe média que foram mobilizados pela Veja, pela Globo, pela mídia conservadora, etc. e que foram às ruas aproveitando essa situação que se criou no país nessas últimas duas semanas. No entanto, se você conversar com essas pessoas, você vai perceber que são jovens que estão fazendo cursando Unia Anguera, Unipe, um monte de faculdades noturnas de baixíssima qualidade. Esse pessoal está hoje extravasando uma angústia com o atual modelo de desenvolvimento que foi estruturado nesse país nos últimos dez anos e durante um tempo funcionou e agora não está funcionando mais. Por quê? Por que não está funcionando mais? E eu consigo perceber isso nitidamente porque eu fiz uma pesquisa há muito tempo no telemarketing, na indústria do telemarketing, no local centro nessa cidade, e sei que quem é que está na rua hoje, eu consigo enxergar quem está na rua hoje. E por que é angústia? A angústia é, disseram, se você trabalhar duro e fizer faculdade, ou seja, é a promessa da escolarização, se você trabalhar duro e fizer faculdade, você vai melhorar de vida. Esse pessoal trabalhou duro, em condições degradantes de trabalho, em alta rotatividade, sendo explorados, etc, etc, condições muito, muito complicadas porque a taxa de terceirização aumenta, a flexibilização só aumentou nos últimos dez anos, só aumentou, rotatividade aumentou e o salário, 94% do emprego formal nesse país criado nos últimos dez anos, 94% paga até 1,5 salário mínimo. Então o que acontece? A criatura sai, vamos dizer assim, sai da condição de babá, entra na indústria do local centro, aí o pessoal fica na rua, sai da condição de babá, entra na indústria do local centro, faz das tripas coração para manter-se com um salário miserável de 700, 800 reais, pagar a faculdade privada noturna, esse pessoal se forma na faculdade, e tem se formado, porque basta você ver o nível de escolarização está aumentando, isso é nítido, quer dizer, ano após ano, mais gente com o ensino superior entra, enfim, fica. Esse pessoal sai da faculdade, fez o curso de administração, turismo, sei lá, o curso de publicidade e propaganda, volta para o mercado de trabalho e o que encontra? encontra os mesmos 800, 900 mil reais que estavam no início dessa história toda, ou seja, eles não encontram empregos melhores que efetivamente oferecem a oportunidade deles darem um salto. E esta angústia de você, ao mesmo tempo, estar perdendo no jogo, vamos dizer assim, das condições de trabalho, na inserção passional, no salário, etc e tal, e não ter, e não identificar um horizonte propriamente de progresso, eles percebem que progrediram um pouquinho, só que esse progresso, essa percepção está se esgotando, já se esgotou. Esse é o meu ponto, essa percepção de progresso dos últimos 10 anos se esgotou. Isso é nítido, basta você ver a pressão que esse pessoal faz sobre os sindicatos, de 2008 até hoje, a curva do número de horas paradas e greves nesse país só aumenta, de 2008 para 2009, 35%, de 2009 para 2010, 40%, de 2010 para 2011, 35%, de 2011 para 2012, 75% de aumento. O ano passado, 2012, é o pico histórico de greves nesse país, não sai na mídia, mas é o pico histórico de greves nesse país, o maior número de horas paradas desde os anos 80, só perde para o 89, que foi a eleição do Lula, e 90, que foi o caos econômico nessa economia, que é o primeiro ano do Collor. Isso aí é a angústia dessa massa, que teve progresso, mas percebeu que o progresso acabou, e quer efetivamente algo de novo, mas não vê um horizonte. E aí quando eles olham para frente, eles percebem o quê no final das contas? Eles percebem que o condomínio que manda nesse país há 20 anos, que é o PSDB na década de 90, ofereceu o quê? Desemprego. E o PT, nos últimos 10 anos, ofereceu o quê? Esse emprego que eles pensaram que eles não estão mais, não dá mais. Os gastos césar do governo aumentaram muito, muito. Mas os gastos com saúde e educação, não. A massa de dinheiro pode ter aumentado, porque a tributação aumentou. Mas a massa relativa à participação nos gastos de educação e saúde públicas, declina relativamente. Enquanto você estava com um comódio dobro, triplo, sei lá, eu, do governo, tudo bem. Mas agora que tem desaceleração econômica, isso aí está apertando. Essa massa que está na rua quer o quê? Dois pontos. O que a história do precariado nesse país mostra? Quer o quê? Quer direitos sociais. É por isso que eles se mobilizaram pelo direito ao transporte público. E é por isso que, no primeiro momento, eles vão para a rua querendo o quê? Saúde e educação de qualidade. Mas eles estão sendo sequestrados pela pauta da direita, é isso que a gente tem que disputar. A esquerda tem que se unir para disputar essa pauta que está aí, porque a direita está unificando os seus setores. Esse é o ponto que a gente tem que entender, que hoje em dia existe uma disputa que... Por quê? Porque os veículos de comunicação de massa, os setores da direita conservador, os setores da mídia, perceberam que existe um potencial progressista que vai desafinar o coro dos contentes. Existe um potencial progressista nesse movimento, que vai efetivamente colocar as estruturas tradicionais da política em xeque. É isso que você vê na rua. E mesmo o sentimento antipartido tem essa dimensão. Uma dimensão, vamos dizer assim, de luta anti-institucional. Eles percebem que aquilo que foi feito nos últimos 20 anos não é suficiente. Durante o tempo funcionou, agora não mais. Então eu acho que esse é o ponto que a gente tem que destacar. Ou seja, existe ainda uma angústia, uma profunda angústia enraizada no modelo de desenvolvimento que foi criado nos últimos 10 anos. Essa massa que está na rua expressa essa angústia. Os setores de direita e classe média que entraram, eu acho que vão sair. Ou vão se mobilizar nos seus cantos, etc. Mas não vão ficar mobilizados. O pessoal do Mackenzie, enfim, essa massa não vai ficar mobilizada. Desculpa, o pessoal do Mackenzie. Essa massa não vai ficar mobilizada há muito tempo. Essa é a minha impressão. Por quê? Porque a pauta é muito diversificada, a pauta é muito fragmentada. Cada um vai para a rua demandando uma certa... Agora, essa massa popular que foi para a rua vai continuar mobilizada porque o dia a dia deles é um inferno. E eles precisam do direito ao transporte, do direito à cidade, do direito à saúde, do direito à educação, que não foi entregue no último período. Porque a Bolsa Família não chega aqui em São Paulo, gente. Vocês têm que entender isso. Eles querem distribuição de renda. E, dois pontos, direito ao transporte público é distribuição de renda. É isso que eles querem. Direito e distribuição de renda. E essa massa se mobilizou para isso e vai continuar nas suas. Obrigado.